Galera, tem um moleque que tá zoando mais. Eu vou gravar. Deixa o telefone. Tu viu ele? Virou lá na esquina, só o correio virou lá na esquina. Virou lá na esquina? Eu acho que tava entregando um pouco, tu entrou os negócios aqui. Aí na caixinha do correio? Ah, mas por que correu? Não, eu não sei. Virou na esquina. Eu vou descer aí. Galera, é o seguinte. A campanha começou a tocar sem parar. Aí eu fui na sacada e olhei e tinha um garoto, tipo assim, um jovem já. Um rapaz. E ele tava apertando a campainha e eu vi que ele correu. Ele fez isso duas vezes. E agora a Thais desse senhor ali, ele disse que ele correu. Aí eu comecei a gravar. É alguém que deve ter descobrido onde é a casa aqui e tá zoando. Algum inscrito, alguma coisa? A molecada é fogo. Ele correu? Eu acho que algum inscrito que descobriu a casa. Ele correu lá. Será que não? Algum inscrito que descobriu a casa? Tem um papel aqui. Hã? Ele deixou um papel. Ah, ele deixou? Ah, deve ter deixado uma carta. Vamos ler. Por que que não para e não conversa, né? Tem um papel aqui, né? Conta pra pagar. Isso. A molecada descobre onde é a casa e vem e fica tocando a campainha. Tem uma carta na mão aqui, ó. Carta? Deve ser ele que entregou. O que que ele falou? O que que ele falou? O que? Pode mostrar? Tiago. Tiago. Você... Você tem sete dias para pagar. Tiago é uma ameaça. O que que tá falando aí? Tiago é uma ameaça. Você tem sete dias para pagar o quê? A minha mãe. Ou sua vida irá criar um grande e forte. Pagar a mãe? Pagar a mãe? Pagar a mãe. O que que é isso aqui? Será que tem mais alguma coisa que ele deixou? Não sei. Olha aí. Você... Cara, deixa eu sentar aqui agora. Você tem sete dias para pagar a minha mãe. Olha aí. Ou sua vida irá virar um grande inferno. Cinco mil é pouco para você. Cara, isso aqui é filho da macumbira. Olha aqui. Você tem sete dias para pagar a minha mãe. Certo? Ó. Pagar a minha mãe. É filho de alguém. É filho de alguém. É filho de alguém. Ai, Tiago. É filho de alguém, ó. Ou sua vida irá virar um inferno. Fora. Ó. Cinco mil reais. Foi o que ela me pediu. Ó o bonequinho aqui, cara. Dá uma olhada aí, Thaís. Você chegou a ver o rosto dele? Eu não vi. Tava de boné, cara. Eu vou tentar ir lá. Cuidado. Espera eu aqui. Se aparecer alguém, você me chama. O Thaís falou que ele correu para cá. Quero ver achar. Ah, já sumiu já, hein. Filho da mãe, cara. Tem um carro ali. Deixa eu ver se é um... Tava com um boné amarelo, cara. Não é não, senhor. Galera, pelo que eu li a carta ali, é o filho da macumbira. Falando que eu tenho que pagar a mãe dele. Cinco mil reais. Que é o valor que ela tinha pedido. E a Thaís correu para cá. Thaís não acha, não. Deve ter parado carro, moto, alguma coisa ali. Ele estava de carro ou moto ali, ó. Daí saiu correndo para lá para a gente não ver. Então, deve ter parado carro ou moto. Fica de olho senão. Olha lá, tem um carinha lá. Será que não é? Não, não é não. E agora? Não sei, cara. É o filho da macumbira, mano. Será? Ó, você tem que pagar a minha mãe. Pagar a mãe é o quê? É filho, não é? Não. Cinco mil reais. É a macumbira que me pediu cinco mil reais. E o bonequinho? E agora? Nossa, velho. Tinha que ter pegado ele. Para descobrir quem é a mãe dele. Eu achei que era a molecada. Ah, eu também achei que era algum inscrito que tinha reconhecido a casa aqui, cara. Porra, velho. Você está de brincadeira. E tocou duas vezes, velho. Vem que... Ele estava esperando a gente sair para fora para pegar a carta, tá? Ele deve ter visto você saindo. Ele deve ter ficado de olho. Porque tocou. A gente foi... Eu olhei na janela lá, não tinha ninguém. Tá bem? Beleza. Aí depois de um tempo tocou de novo. Eu acho que deve ter esperado você sair para poder pegar essa carta aqui. Cara, eu estou besta agora. Então? Eu estou com medo, Thiago, do negócio desse. Deu uma ameaça, cara. E agora? Agora. Ah, agora. Nós temos que descobrir quem que é esse cara. Quem que é? Será que ele vai passar aqui de novo? Não sei, cara. Não sei. Ó, você... Você tem sete dias para pagar a minha mãe. Como se eu estivesse devendo para ela, Thaís. Como se eu devesse para ela. Eu tenho sete dias para pagar ela. Pagar. Mas por que eles querem esse dinheiro? Porque são infelizes. Eles... Lembra aquele bonequinho que eu te mostrei? Mandou aquele bonequinho com aquela agulha. Mas ele é... Estorqui, pessoal. É lógico. Estorqui. Na hora que eu descobri quem que é, o rapaz do céu. Ó. Ou a sua vida irá virar um inferno. Um grande inferno. E o Hélito comeu o bolo, cara. Então. Mas ainda bem que não aconteceu nada, né, velho? Ele falou que o som dele estava embrulhando de noite, mas... É. Ele disse que deu dor de barriga nele. Lá ficou um dia com dor de barriga. Mas não aconteceu nada. Mas era porque ela... Esse é panfleto. Esse é panfleto. Esse aqui é conta. E esse aqui é panfleto. Já deixou isso ali. Cara do céu. Olha, eu fiz um bonequinho. Com o meu nome. Com a boca. Como se fosse uma boca costurada, Thaís. Olha aí. Não. Não tá? Cara, eu tô preocupado. Agora eu fico olhando uma pacota da hora. Então, cara. Galera. Ah, se eu subisse aqui era o... A cara da maculeira eu tinha corrido atrás, cara. Tinha pegado o carro e tinha ido atrás, velho. Tinha ido atrás. Uma hora dessa já era, filho. Já era, Thaís. Uma hora dessa já era. Não pega, não. Não, não... É. Deixou uma moto, um carro ali. Veio, fez o... Fez o que tinha que fazer e vazou, cara. Olha pra pagar. Se você tiver... Ah, você acha que eu vou pagar cinco bilhões? Se você pedir isso, você pode estar enganado. A gente vai pagar. É... A gente trabalha muito pra ficar dando dinheiro de extorsão. Não. E você sabe o que que falou ainda? Pra mim, eu falei assim, então passa seu Pix, né? Eu falei assim, passa seu... Eu não ia pagar, lógico. Mas eu falei, passa seu Pix pra tentar saber quem que era. Ele falou, não, tem que ser em dinheiro, é... Vivo, é... Dinheiro na mão. Tá fácil assim, né? Então. Não. A gente tem, ó... Deus. Não, Thaís, eu vou... Cara, a gente tem que descobrir quem que é essa pessoa. Quem que é essa pessoa. Maldade nenhuma vai pegar em nós. A gente tem que descobrir quem é essa pessoa, fi. E... E dar uma lição nessa pessoa aí. Eu fico de cara, sabia? Porque a gente trabalha tanto, Thiago, pra ter as coisas. Aí os outros vêm assim, pedindo dinheiro. Acho que é fácil, assim. Não, é inveja isso aí. É inveja. Vim a... Tá louco? Porque a gente ajuda as pessoas quando a gente pode, cara. Agora vem... Não, se a pessoa vem e fala assim, Thiago, ó... Tô precisando de uma ajuda, assim, assim, essa... Se a gente puder, a gente ajuda. Thiago, cinco mil reais? Não, agora cinco mil reais? Cinco mil reais não é pra ajudar, não, fi. Não, não. Tá, tá... Já tá... Estorquindo, né? Tá estorquindo. Ó, você, eu tenho certeza que você que mandou essa carta aqui, se você for filho dessa... Dessa macumbeira, eu vou chamar de macumbeira mesmo. É... Se você é filho dessa... Dessa mulher... Só que ela tá... Só que ela tá usando o trabalho de macumba pro mal. Pro mal. Pro mal. Isso. Pro mal. Tem gente que faz, mas faz pro bem. Não, eu tô fazendo... Eu vou chamar de macumbeira, porque eu não sei o nome dela. Não falou nenhum nome. Tem gente que faz pro bem. Agora essa pessoa aí tá fazendo pelo mal. É desgraça mesmo. É. Então, eu vou te chamar de macumbeira e vou falar... Eu vou aqui, ó... O seu filho... É... Se você e seu filho tiver vendo esse DJ, pode esquecer. Se eu pegar vocês na porta da minha casa, vocês vão arrumar pra cabeça, tá? E a gente vai descobrir quem é. Vou descobrir. É bom vocês parar com essas graças, ó. Tô gravando... Galera, eu gravo tudo da minha vida pra vocês. Pode ter certeza. Se eu pegar na porta da minha casa, vai dar problema. Vai mesmo, né? A gente vai descobrir quem é, tá? Não vai ficar assim, ó. O melhor que a gente descobrir vai lidar muito. O melhor que a gente descobrir vai lidar muito. Tchau. Tchau.